Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos falar a respeito de 5 criptomoedas para comprar urgente Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, já aproveita e clica no primeiro link que está na descrição Que é o meu treinamento completo com preço super acessível Mas Marcos, por que você está cobrando tão barato assim para dar um benefício tão grande? Porque isso me ajuda a aumentar a minha base de seguidores Então a pessoa depois que ela aprender e estiver fazendo dinheiro com criptomoedas Eu duvido que ela vai parar de acompanhar o material que eu produzo aqui nas redes sociais Então uma coisa ajuda a outra, então aproveita, acessa aí Tanto é que se você achar que o curso não está legal, o treinamento não está muito bacana Você pode pedir a devolução aí do valor também sem problemas, conforme as regras lá da plataforma Mas então vamos lá comentar a respeito do ocorrido aqui Então eu vou hoje falar a respeito de uma análise que foi realizada por um trader chamado Alexander Klinkov Que é um russo, pelo menos o canal dele, as redes sociais estão tudo em russo E ele é conhecido como Klinkov Professor E ele foi o campeão, só para você ter ideia, ele foi o campeão de trade de futuros da BitGet Então o cara manja muito de análise técnica e também de análise fundamentalista E ele trouxe um conjunto de 5 criptomoedas que ele acredita que no próximo halving vão estourar Mais do que a média, obviamente, tá? É óbvio que qualquer criptomoeda que eu citar aqui, eu posso falar assim Quando vier o halving ela vai valorizar muito Obviamente todas, ou pelo menos a maior parte das criptomoedas vão Agora a questão é, qual é o filé? Qual é o top do top? E são essas moedas que a gente vai compartilhar agora Claro que vai ser necessário você fazer a sua própria análise e entender Tá de acordo com a mensagem dele Seria uma urgência de compra e tudo mais Para você poder aproveitar ao máximo a valorização quando ela chegar Mas não significa que você tem que comprar urgente isso daí Cada um decide o que vai fazer da sua vida Então a primeira moeda em questão aqui é a Polkadot E realmente eu acredito que a Polkadot pode ter uma valorização absurda A adoção dela está crescendo de forma avassaladora E mesmo diante de um cenário de baixa Gente, a gente está vendo várias correções aí no mercado das criptomoedas A gente está vendo uma dificuldade dos projetos irem para frente Das coisas funcionarem E a Polkadot, apesar de tudo, está tendo uma adesão muito forte Então isso chega a impressionar São poucos projetos que a gente vê crescendo assim E muitos que acabam crescendo muito rápido Tem um problema sério Que é não conseguir entregar algo de acordo com a expectativa Como por exemplo o caso da Solana Que é um projeto fantástico Porém eles inventaram de lançar aí tudo Ah, é a moeda que tem o maior TPS É a moeda mais top do mundo Ela é melhor nisso, melhor nisso naquilo E daí passou um longo período aí Eu lembro que foi um conjunto de 12 meses Falhando Rede travando Dando todo tipo de problema Um monte de ataque de DDoS Que prejudicava a velocidade da rede E isso não é legal E a Polkadot, eu acredito que tem uma proporção bem equilibrada E se você ainda não comentou Comenta aí qual é a moeda Pode ser que seja uma das próximas Mas qual moeda você acredita que pode ter uma forte valorização Assim a gente vai trocando figurinha E vai conversando a respeito A próxima moeda é o Litecoin Do meu ponto de vista Litecoin já entregou tudo que tinha para entregar no mercado Ela é amplamente negociada em vários mercados E muito me espanta estar aqui nessa lista Porque ela basicamente tem muitos outros projetos Que fazem o que ela faz E muito melhor do que ela faz Então não vejo por que ela estaria aqui Mas daí fica novamente, né? A seu critério aí Fazer essa avaliação Depois nós temos XRP XRP nem criptomoeda é XRP é um protocolo padrão De uma empresa que trabalha com remessas interbancárias Só que os donos da XRP Desse protocolo padrão Que é a galera da Ripple Que tem um sistema que também se chama Ripple Eles estão trabalhando com a listagem da XRP Em várias corretoras de criptomoedas Como a Binance Está nas principais corretoras XRP é amplamente conhecido Então quando se trata de fundamentos Eu não penso que a XRP Ela pode de fato Contribuir com o mercado das criptomoedas Isso porque ela é uma moeda centralizada Então os fundamentos dela batem de frente É um choque contra o mercado cripto Por que? Para uma moeda ser uma criptomoeda Ela tem que ser um ativo digital É protegido por criptografia Decentralizado Quando a gente tem uma empresa que controla a emissão Pode controlar tudo em relação a moeda Mesmo que ela não faça O pessoal da Ripple Até onde eu sei Eles não tomaram decisões muito fortes Que chegaram a abalar o mercado como um todo Mas eles têm esse poder E só o fato disso poder acontecer Eles terem essa capacidade Já tornam o XRP como um ativo centralizado Mas é aquela coisa Não é porque não é uma criptomoeda Não é porque não atende os ideais libertários Que não dá para fazer dinheiro com ela É isso que a gente tem que colocar na cabeça Então o cantor que faz sucesso Não precisa cantar bem Ele só precisa que as pessoas comprem a ideia dele Queiram ouvir a música dele E no caso da XRP Cara, ela está muito em alta Ela teve um destaque muito forte Por conta do processo da SEC Os caras da Ripple estão sempre inventando alguma história Para a XRP ficar em alta Ficar no topo Então eu penso que faz sentido sim o XRP Não é criptomoeda Não faz sentido em relação a descentralização Não atende os fundamentos Mas eu não vejo problema nisso O problema é o cara comprar Trocar um pelo outro Ah, estou na descentralização aqui usando o XRP Isso é um problema Agora, o cara sabe que não é uma criptomoeda Ele sabe que é centralizado Ele sabe onde está se metendo Não vejo problema nenhum Eu acredito que o XRP pode sim Ter uma chance muito interessante Depois nós temos também Atom Cosmos Que é uma moeda que vem se estabelecendo bastante No mercado cripto como um todo E a gente tem ela Também está nas principais corretoras Binance, Coinbase, Cocoin, Kraken Está muito bem estabelecida Tem muita gente aí que é extremamente fanático Por esse ativo E por último Tem uma moeda desconhecida Para mim, pelo menos a desconhecida É a Mantle Eu não sei se essa daqui é a pronúncia correta A sigla dela normalmente você vai encontrar por MNT E essa moeda especificamente Ela tem um volume proporcionalmente baixo Ela tem poucas corretoras listadas Aliás, poucas São 15 corretoras Deixa eu confirmar isso São 15 corretoras que tem essa moeda E a Binance e a Coinbase Deixa eu ver Deixa eu ter certeza Nem a Binance nem a Coinbase está aqui no meio Por enquanto você consegue encontrar ela Obviamente na Uniswap Que é uma corretora descentralizada Na Bybit Na Gate Na Huobi Que agora mudou o nome para HTX Coinon Maxi CoinEx Que foi hackeada recentemente BingEx E essas são aí Ah, e a Probit Global também Então Essa moeda não é muito conhecida do público E ele acredita que ela pode Vir a ter um crescimento avassalador Eu já não sei E você opera essa moeda Já conhecia essa moeda Você Já holdava algumas dessas moedas Pretende holdar alguma delas Coloca aí Para a gente ficar Sabendo de tudo E trocar algumas informações Eu gosto de saber Como que o mercado está aí Se comportando diante de tudo isso Então muito obrigado E até mais